O governo do estado vai liberar mais de 2 milhões de reais para a recuperação de estradas, desassoramento de rios e obras de macrodrenagem em 23 municípios gaúchos. Os recursos serão repassados às prefeituras através da consulta popular. A cerimônia que marcou a assinatura dos convênios foi realizada nesta quarta-feira no Palácio Piratini. É muito importante a consulta popular para nós, sempre foi importante e cada vez reforça mais esse compromisso que tem, principalmente envolver a população para que esses recursos cheguem até os nossos municípios. O nosso município, que é Esmeralda, foi contemplado já várias vezes pela consulta popular. Ele vem principalmente em uma hora agora que nós precisamos dar uma melhoria nas nossas estradas, que é um município extremamente agrícola e com esse recurso nós poderemos efetuar essas melhorias. E para a nossa região, que é totalmente agrícola também, é o mesmo sentido de Esmeralda. A consulta popular é um projeto de participação da sociedade que define as áreas e projetos que receberão recursos do Poder Executivo. Neste ano, o governo definiu verbas de 80 milhões de reais, 33% a mais do que o distribuído no ano passado. Exato. Esses recursos são oriundos da consulta popular, onde esses 23 municípios que estão sendo beneficiados hoje, as suas comunidades escolheram na consulta popular programas que dizem respeito à recuperação de estradas vicinais ou até desassuramento de açudes. São programas importantes para os municípios que sempre buscam recursos, haja vista a enorme quantidade de quilômetros de estradas vicinais, que ajudam para escoar a produção, o transporte. Então, os municípios escolheram, passou por todo um processo de convênio que hoje está se consolidando nesses 23 municípios. As 23 prefeituras beneficiadas já apresentaram todos os documentos necessários para receber os recursos. Na semana que vem, outros sete municípios também devem firmar convênios. democraticamente é a melhor coisa que se pode fazer para justamente aquilo que a sociedade escolhe, que é melhor para ela, que eu acho que mostra também que eles se unem para isso e quando se unem e escolhem aquilo que eles querem, também é melhor para a comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.